Fala meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Vamos de assunto bom, que vai ajudar pelo menos 8 milhões de brasileiros aposentados por invalidez, pessoas que são beneficiárias do BPC Luas, isso mesmo. Acompanhe esse vídeo comigo, daqui a pouquinho a gente volta para dar um feedback, um retorno, fechar esse entendimento, essa linha de raciocínio junto com você, que será diretamente ou indiretamente beneficiado, beneficiados na verdade, por esse benefício que tem sido aguardado desde 2017 por milhões de brasileiros. Meus amigos aposentados por invalidez, pessoal que recebe o BPC Luas, aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Existe um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, PL 8949, que dispõe sobre a não necessidade mais de pessoas aposentadas por invalidez, o BPC Luas, em estágios irreversíveis da doença, da incapacidade de ficar fazendo perícia médica. Essa exigência é um absurdo. Esse projeto de lei tem sido defendido com muita força, com muita competência, pelo grande amigo Milton Dantunes, pelas redes sociais, que aliás o Milton agarrou essa bandeira com muita força e tem nos ajudado muito. Por quê? O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fiz um pedido, um pedido oficial pela relatoria desse projeto. E agora nós temos que lutar para aprová-lo o mais rápido possível. É um projeto muito importante. Eu peço para que você que está acompanhando agora esse vídeo, compartilhe o máximo possível. O Milton Dantunes agarrou essa bandeira com muita força e está transmitindo essa mensagem que é muito importante. Minhas homenagens ao Milton, ao Felipe Brito, ao Dr. Sandro, ao João, a todos que estão lutando por temas tão importantes e contem com o meu apoio. Vamos compartilhar essa informação pelas redes sociais. A participação de todos é muito importante. Estamos cobrando e quando todos compartilham, a cobrança fica mais robusta. Estamos cobrando na Câmara Federal para que esse projeto seja votado o mais rápido possível. Estou pedindo a relatoria e a gente segue juntos nessa luta e tantas outras também agora em 2022. Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Você que está chegando agora no canal, vai te inscrevendo já, comenta nesse vídeo, deixa aqui a tua sugestão. A gente precisa saber qual é a tua opinião sobre esse benefício que vai ajudar diretamente quase 8 milhões de brasileiros e indiretamente mais uma porrada de pessoas ligadas a essas que são beneficiárias diretas do benefício de isenção. Isso mesmo. Quem for beneficiado, alcançado pelo projeto de lei 8.949, será isento, se o seu caso for irreversível, totalmente isento das perícias médicas, assim como o nosso querido Ricardo Silva acaba de apresentar para vocês. Esse é um projeto, pessoal, como o Ricardo já bem disse, é um projeto que a gente traz aqui no colo, mais pertinho da gente. Foi um dos projetos que eu iniciei o canal, que eu me engajei com mais vontade, porque a gente sabe, a gente acompanha de perto a necessidade dessas milhões de pessoas que precisam passar de tempos em tempos por perícias médicas, na sua grande maioria, infelizmente, perícias que são convocadas indevidamente ou acabam, mesmo que sendo convocadas dentro da regra, acabam tomando dessas pessoas os seus benefícios, que são a sua única fonte de renda, única fonte de sobrevivência. Tá, mas Milton, o que você traz de novo junto com o Ricardo Silva? É apenas a informação de que ele solicitou o requerimento, através de um requerimento, para ser o relator desse projeto? Sim, a maior novidade é que ele vai ser o relator de acordo com esse requerimento solicitado por ele, pessoal. Só que a gente não pode esquecer que o Ricardo Silva, quem já acompanha o canal, já vem acompanhando que o Ricardo é um dos deputados que mais se dedicam aos nossos aposentados e aos nossos pensionistas. Não é à toa que ele, através de um direcionamento que nós orientamos, também pediu para abraçar esse projeto de extrema importância para você. Mas o que é que a gente precisa fazer para que esse projeto possa realmente caminhar? A gente não pode esquecer que esse projeto ele andou esquecido durante muito tempo, dentro dessas comissões. Não é à toa que é um projeto de 2017, como eu já falei. Ele já passou pela Comissão de Seguridade Social e Família, passou recentemente pela Comissão de Finanças e Tributação e a gente cobrou efetivamente e a gente teve a aprovação desse projeto lá também. Não é à toa que agora ele chega onde? Aonde você imaginou sim, na CCJ, e lá também ele parou nas mãos da deputada Bia Kicis. A gente, em meio a toda a luta pelo 14º, ficou com o travamento também de um projeto importante como é esse, o 8949, e um outro projeto que a gente vai em um outro momento trazê-lo, que é o 10.694, que também trata de assuntos relacionados a você aposentado. Mas, só para que vocês entendam, aquilo que eu já venho falando ao longo de outros vídeos, a gente está tendo sempre um gargalo de entrave quando os projetos importantes para você, nosso público-alvo, chega na Comissão de Constituição e Justiça. A gente já falou aqui anteriormente que, agora em 2022, todas as comissões passarão por mudanças na sua presidência. E a gente espera que, agora, com a nova presidência, vamos ver quem é que vai assumir essa presidência da CCJ, a gente espera que, de maneira efetiva, essa pessoa que vem assumir esse cargo possa nos ajudar na tramitação de projetos tão importantes como esse. Mas é de extrema importância que você lembre que projetos como o 8.949, projetos como o 10.4 salário e tantos outros só vêm caminhando, só vêm tramitando realmente graças ao trabalho que você vem fazendo e, de acordo com as orientações que a gente vem dando aqui, de cobrar tanto aos presidentes das casas para que se defina relator, ao relator para que se defina um relatório. E, assim, gente, a gente vem conquistando a passos, ainda que lentos, muitas das vezes, no ponto de vista de alguns, tantas conquistas para 35 milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil. A gente vai continuar fazendo isso também com a margem social que está lá na CETASP e com tantos outros projetos, 25% a mais de benefício para aqueles que precisam, além dos aposentados por invalidez, uma questão de justiça e a gente vai cobrar isso também, como a gente vem cobrando absolutamente tudo que é direcionado a você. Mas a gente precisa, sim, que falas como a do Ricardo, e a gente vem trazendo mais pessoas para agregarem o próprio deputado Antônio Furtado. A gente já tem aí o direcionamento de uma audiência pública logo agora para os primeiros meses de 2022 para que a gente volte a tratar do 14º salário, que é, sim, possível de ser aprovado e já pago agora em março de 2022. Então vejam que a gente vem fazendo um apanhado de situações, de processos, de projetos que beneficiam tanta gente, mas para isso a gente precisa continuar com os olhos mirando em cada um desses projetos para que não passem despercebidos, que as cobranças não deixem de serem feitas e assim a gente alcance o objetivo principal que é a aprovação, gente, desse projeto 8949 e de todos os demais que a gente vem abraçando. Tá bom? A gente conta com você. Para isso é importante, sim, que você continue se inscrevendo no canal. Se você está chegando agora, não conhece o nosso trabalho, eu te convido de maneira muito especial a dar uma olhada na nossa biblioteca de vídeos, veja como vem sendo o nosso trabalho ao longo desses anos, direcionados especificamente a aposentados, a pensionistas, servidores públicos, deficientes, idosos de um modo em geral. E a gente te convida para que você possa fazer parte dessa luta conosco também. Eu faço parte dessa luta e eu te convido a fazer parte dela juntamente comigo, tá bom? Faz isso, compartilha. É outra forma de você nos ajudar a levar essa informação a milhares e milhares de pessoas que sequer conhecem o nosso trabalho. Então você tem esse compromisso aqui com a gente, com o canal Milton Dandunes, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus, fica atento aqui ao canal e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri